Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Salve meus queridos, eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo aí como vocês estão Hoje é aquele dia pomposo de jogos gratuitos que toda semana nós fazemos Hoje vamos falar aí dos principais jogos que estão de graça essa semana Felizmente hoje temos uma coisinha aí para os consoles também que vira e mexe só para o PC né O bagulho é luck, no PC tem muita coisa de graça Então vamos aí para o vídeo, lembrando que a marcação aí dos tempos estão aí embaixo de cada jogo Onde você pegar aí a descrição sobre ele, se vocês puderem assistir o vídeo como sempre eu peço Para ajudar nós aqui na retenção, eu agradeço de montão E as minhas redes sociais estão lá na descrição, se você quiser me seguir em Twitter, Facebook e Instagram Me sigam lá e agora sem mais delongas, vamos aqui falar dos jogos gratuitamente gratuitos e deliciosamente da sua semana Vamos começar logo pela Epic Games, que toda semana dá jogos de graça E falando dos horários novamente né, o Torchlight 2 ainda está de graça Ele vai durar até amanhã, quinta-feira, meio-dia E Torchlight 2 é basicamente um jogo inspirado em Diablo, principalmente Diablo 2 Um jogo de looter, basicamente aquela câmera de cima, você pode escolher personagens, você pode escolher classes Você tem sempre muitos inimigos ali na tela e bastante drop né, que são clássicos desses jogos de looter Então você vai passar por dungeons, vai explorar, vai ter a história do jogo Você vai fazer bastante coisa, montar classes, montar builds, personagens com armas e armaduras aí De acordo com o que você queira né, é um jogo que dá bastante tempo de gameplay e você pode jogar e explorar bastante Bem a lá Diablo mesmo, ele vai estar gratuito até amanhã ao meio-dia, quinta-feira ao meio-dia O Torchlight 2 está de graça pra você poder jogar Então pega logo, porque se você pegar agora ele é seu pra sempre Então quando ele sair né, amanhã meio-dia, você ainda vai ter ele na sua biblioteca normalmente pra jogar E depois né, de amanhã meio-dia, vão entrar mais dois jogos grátis aí, pra você poder pegar lá na Epic né Esses dois jogos aí são mais mornos em relação aos que vieram, mas são jogos semi-interessantes também tá bom O primeiro jogo é o Next Up Hero, esse jogo é um indie bem mais casualzinho aí Ele lembra vagamente também os jogos de looter, mas na questão ali de algumas formas como ele é feito né Porque você tem fases ali diferentes, com cenários diferentes, que é basicamente você explorar e você também derrota inimigos ali Porém ele não tem a característica de ser um looter né, que é basicamente ter milhões e milhões de drops, armaduras, armas Não, não tem isso no jogo, é basicamente você andar e matar os inimigos e fazendo upgrades ali com moedas ali que os inimigos dropam tá É um jogo meio cartunzinho ali com gráfico bonitinho tá, e você tem vários personagens ali na pool pra você poder escolher E cada personagem apresenta uma habilidade diferente aí, então você tem personagem por exemplo que taca boomerang E ela tem uma habilidade especial, que ela se transforma num próprio boomerang E tem outro personagenzinho que é um pouco mais tecnológico por exemplo, que ele usa torretas Usa uns bichinhos, uns bagulhinhos teleguiados ali, tecnológicos pra poder explodir no inimigo Tem outro que lança míssil, então existem várias características de vários personagens ali que você pode escolher E o que não deixa o jogo tão monótono assim, você pode escolher né, e mudar conforme você queira Então é um jogo legalzinho, um jogo semi casual aí, divertidinho, que estará de graça a partir de amanhã Meio dia pra você pegar O próximo jogo aqui é o Tacoma, que basicamente vai liberar junto com o Next Up Hero E é um jogo também meio diferente, não agrada tanto todo mundo assim Primeiro que ele é um jogo que não tem combate, é um jogo de primeira pessoa E também um jogo de exploração O que que acontece? Nesse jogo você basicamente vai andar e explorar a nave Que você se encontra naquela nave, que você tem que descobrir o que que aconteceu Que simplesmente a tripulação desapareceu Do nada a tripulação sumiu, então esse é o objetivo, descobrir o que aconteceu É um jogo bem de mistério tá, então o que acontece? Você vai andar bastante pelo mapa, ele é bem quase um walk-in simulator Só que bem mais linear né, não é um jogão aberto que você anda tudo Você anda ali pela nave, que tem suas limitações Você anda explorando o cenário, você vai ter que ler registro, você vai ter que ler coisas E tem uma feature que é muito interessante no jogo É você poder assistir gravações da nave, como se fosse uma espécie de caixa preta Só que aqui como é futurista é em holograma Então você pode assistir o que cada, mostrando o silhueto ali de cada pessoa da nave conversando E assim você descobrir mais a história do jogo consequentemente Então o jogo ele é meio nessa pegada né Você vai ler muito, você vai resolver muito mistério, você vai assistir, ouvir né, muita conversa Até porque as gravações, você vai vendo essas gravações dos personagens ali falando entre si E as vezes você tem que voltar essa gravação pra ver algum detalhe Ou durante essa gravação tá rolando outra conversa em outro local ali da nave Então você tem que voltar e ver aquela conversa também Então o jogo tem essa pegada aí, pode não agradar todo mundo Mas tem uma trama interessante, uma trama que te deixa meio que envolvido aí Pra você saber o que aconteceu com a tripulação desta nave Então esses dois jogos aí entram amanhã, meio dia Enquanto isso é o Torchlight que está aí pra você pegar E todos quando você pegar e adicionar na sua biblioteca eles estarão de graça pra sempre Beleza? Outro jogo aí que está de graça é o Fantasy Strike Esse jogo ele foi desenvolvido ali por algum dos criadores de Street Fighter Então se você for ver é um jogo de luta que tem bastante esta pegada aí E ele é um jogo que não está de graça por um tempo limitado Ele se tornou um jogo de graça Ele era um jogo que você pagava uns pacotinhos nele e tal Pra poder conseguir jogar ele completamente E agora não, agora ele está totalmente free to play pra você jogar A técnica de monetização dele é melhor que a do Street Fighter na minha opinião Porque você não paga pra ter alguns personagens igual o Street Fighter E sim você paga pra ter alguns cosméticos pros personagens Ou algumas funções tipo poder reassistir replay das suas partidas Então a monetização dele é bem mais legal agora E ele se tornou de graça Então você pode pegar e baixar se você gosta de jogos de luta Você gosta de jogos numa pegada bem ali Que relembram Street Fighter em muitos aspectos Esse jogo aí é um jogo de luta bem interessante E agora ele está se tornando gratuito pra sempre Não é um jogo muito conhecido Mas talvez agora tenha mais gente jogando né Agora que ele está se tornando gratuito Guys, muita atenção que esse aqui é um jogo que ainda não está gratuito Mas ele vai se tornar gratuito este ano Então eu estou falando dele aqui Porque simplesmente se você está pensando em comprar Embora ele apareça bem baratinho aí Eu acho que é melhor você esperar se você quiser né Sei lá, se você não está muito afim de jogar Que é o Rocket League O Rocket League ele vai sair da Steam E vai pra Epic Games agora Porém quando ele for pra Epic Games Ele está previsto pra ir esse ano ainda Então quando ele for ele vai se tornar um jogo gratuito Se você já comprou Rocket League Você vai continuar com sua conta Mas você vai ganhar as coisas em bônus de DLC Tipo, DLC que eu falo é os cosméticos do jogo Porque o jogo não é Pay to Win Ele tem muitos itenzinhos cosméticos Provavelmente você vai ganhar algumas coisas pra trocar por isso né Mas se você não comprou Espera que ele vai ficar de graça agora E é um jogo, cara, muito legal Rocket League é um jogo que você passa 3, 4 horas e você não vê o tempo passar É um jogo de carro com bolas Sim, você, no bom sentido tá Com você usando o carro pra poder fazer gol nas pessoas Você pode jogar com amigos, você pode jogar solo se você quiser É bem divertido o jogo tá Eu passei muito tempo jogando com amigos isso aqui Então é um jogo que vale a pena sim Vale a pena comprar também Mas se fizer que vai ficar de graça, espera né Eu acho que, sei lá Se você não tiver com muita vontade de jogar o jogo Espera que vai ficar ali 0,800 pra você pegar em breve Agora um jogo que eu acho que já ficou várias vezes gratuito Principalmente final de semana Foi o Forono e ele está gratuito novamente Se eu não me engano tinha dado um bug na PSN Que ele tava aparecendo de graça pra pegar Mas já sumiu E eu acho que nem tá dando pra jogar quem pegou de graça Se eu não me engano Eu não consegui pegar tempo pra poder falar pra vocês Mas o fato é que ele foi um bug que ele apareceu antes ali Porque ele vai ficar de graça Só que durante um fim de semana A partir de amanhã, dia 23 O jogo vai poder ser baixado E vai durar até domingo Não deve ficar gratuito pra sempre Então se for jogar Jogue durante esse período Pra poder testar E aí ele vai ficar de graça pra você jogar É um jogo interessante Na época que ele lançou ele era bem zoado Bem problemático na questão de conexão Eu não tenho jogado hoje em dia Mas eu ouço muita gente falar que melhorou bastante o jogo O jogo tá mais equilibrado também na questão de itens E o jogo funciona basicamente como Um jogo de luta medieval Você tem um combate bem diferente do que você tá acostumado Que é você defender nas direções e atacar em direções diferentes Então ele tem uma setinha que mostra a direção ali Que o inimigo mais ou menos vai atacar E você tem que tentar defender O jogo ele conta com três facções E existem várias classes diferentes Tipo o assassino, por exemplo, o guerreiro É um jogo bem legal Principalmente na sua movimentação Ele tem uma movimentação muito bem feita Muito bem polidinha E é um jogo ali que você Dá pra se divertir bastante Ali jogando Lutando contra as pessoas Se você gosta desse tipo de jogo ali Mais medieval É bem interessante Forono E vamos ver como ele tá hoje em dia Se ele melhorou bastante Eu ouço muita gente falar que o jogo tá bom Embora ele tenha meio que morrido Por causa da sua conexão lá no início Hoje ele é bem mais jogável Esse daí é o jogo que tá gratuito Ah, e o Forono ele tá gratuito Nas três principais plataformas dessa vez Então ele vai tá de graça No PS4, no Xbox One E no PC, tá bom? Nesse fim de semana gratuito Não, você não vai pegar ele E ele vai ser seu pra sempre Apenas durante esse fim de semana Esse jogo, beleza? E meus queridos Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça de deixar seu like Se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda Muito obrigado pela atenção de vocês Grande beijo, grande abraço Beijo no popô Até o próximo vídeo É nóis E fui E aí